Beijar é muito gostoso, é gostoso e é sensível Mas não tem cuidado com a doença transmissível Sua vez meu irmão, sua vez meu irmão Sua vez meu irmão, sua vez meu irmão A água é a penteira, a cinta é o refrão Se tiver aí, se tiver aí meu irmão Eu também gosto de beijar e também acho irado Agora quem não gostou nada foi o seu namorado Sua vez meu irmão, sua vez meu irmão Sua vez meu irmão, sua vez meu irmão A água é a penteira, a cinta é o refrão Se tiver aí, se tiver aí meu irmão Beijar é uma coisa, a coisa velha é gamada Agora o poder é nada É sua vez meu irmão, sua vez meu irmão É sua vez meu irmão, sua vez meu irmão Agora é a penteira, a cinta é o refrão Se tiver aí, se tiver aí meu irmão João Paulo II gostava de montão Ele era tão fanático que beijava até o chão Sua vez meu irmão, sua vez meu irmão É sua vez meu irmão, sua vez meu irmão Agora é a penteira, a cinta é o refrão Se tiver aí, se tiver aí meu irmão Eu beijo pra caramba, beijo, beijo todo dia Então, quer saber, vem conhecer a minha irmã Sua 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 irmã Uma coisa eu te garanto Quando ele comer raulhos preta Ele não quer te dar um beijo Ele quer lamber Sua irmã Sua irmã Ele quer lamber Ele quer lamber Ele quer lamber Ele quer haja gerencer Ele quer amostinho Se tiver um petrão Se pode aí, se pode aí, se pode aí Eu não beijo de minhoca E é muito errado E esqueci A boca do outro lado Sua mãe Sua mãe Sua irmã Sua mãe Sua mãe Sua mãe Agora é a percar Se tiver Um petrar Ele quer Ele quer Se tiver aí meu irmão É uma coisa que beijar Que as mulheres acham irritante Que é quando o homem faz a linguinha penetrante Eu vou te dizer uma coisa Que é de última hora Essa coisa da linguinha A sua mãe adora A minha mãe adora É verde óbvio Se puder ou é fraco É isso aí meu irmão Eu amo o peixado Ai eu sou muito louca Eu fingo que me afondo Só pra rolar uma boca a boca É isso aí meu irmão É isso aí meu irmão Agora deu tudo aqui Já se fodeu no bem Enfim É isso aí A minha mãe adora Quê é a minha mãe adora A minha mãe adora A minha mãe adora A minha mãe adora